Olá pessoal, vocês estão bem pessoal? Está tudo em paz no lar de vocês? Beleza, very nice. Vamos lá? Nossa louzinha já está aqui a todo vapor com este novo conteúdo, né? What can be donated? Então, nós temos nosso guarda-roupas, peças muitas vezes que nós não utilizamos mais. Peças que vocês já usaram e que algumas não servem mais e outras poderiam passar por uma transformação, ok? Vocês já pensaram sobre isso? Porque isso traz, o que isso faz? Traz um benefício, não é? Para a parte de reciclar, né? Você transformar, detonar alguma roupa que você tem, você tipo, não fazia questão mais de usar, mas a partir do momento em que você modificou, ela já se transformou em uma roupa legal, né? Então, nós temos aqui, as pessoas, people usually, draw away, 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 clothes that they don't want anymore, né? Então, as pessoas geralmente jogam roupas que não querem mais, né? They forget that almost everything can be reused or recycled, yeah? Então, o que elas fazem? Elas esquecem que quase tudo pode ser reutilizado ou reciclado, ok? The following infographic presents some information about donation, ok? Então, nós temos aí o infográfico a seguir que apresenta algumas informações sobre doações, tá? Então, o que você pode doar? What can be donated, ok? Nós temos aqui, né? Várias informations about this, né? Donated, doações. E algumas peças aqui. Então, eu trouxe esse infográfico, vocês não vão desenvolver trabalho algum escrito. Vão desenvolver um trabalho prático. Mas, como assim, Tisha? Vá no seu guarda-roupa, veja alguma peça que pode ser doada. Aquelas que você não quer doar. Veja uma peça que pode ser reutilizada, né? Algo que você possa transformar. Faça uma detonação. Até um tie-dye, né? Eu não sei se vocês estão vendo a minha unha, mas eu fiz um tie-dye na unha, né? Então, tudo isso você pode pintar, você pode transformar, fazer um colorido bem bonito. Alright? Então, fica a dica aí nessa atividade, tá bom, gente? Então, vamos lá. Na question a seguir, nós temos... É... Vamos lá. O present continuous, que é a nossa grammar. E nós vamos começar a partir de agora. Gente, para começar, eu gostaria de explicar para vocês que o present continuous é uma ação que está acontecendo no momento em que eu estou falando. Então, for example, I walk in... I walk in... I walk in... And... I walk in... Ok? Então, eu estou andando e falando. Então, eu estou praticando o present continuous. É uma ação no momento da fala. Ok? Então, look. Vejam essa girl, que está toda arrumada, toda bonita, bem patricinha, né? De pink. What is she wearing? She wearing a pink dress. Então, eu estou dizendo. O que ela está vestindo? Ela está vestindo um vestido pink. Então, percebam essa transformação aqui, gente. O que ela está vestindo? Ela está vestindo um vestido pink. Então, eu peguei o verbo e o sujeito, né? E o pronome e coloquei aqui em forma trocada. Certo? Alright? Percebam também o verbo vestir. Vestir significa wear. A partir do momento em que eu coloco ing no final, eu já conjuguei o present continuous. Alright? Então, não esqueçam disso. Sempre que um verbo estiver no present continuous, ele está com ing no final. Exceto aqueles que já se encontram com ing. Tá bom? Que é a forma normal deles. Vamos entender melhor. Para fazer questões usando o present continuous, basta você pegar o verbo to be, né? Empregar, ou seja, colocar o verbo to be aí na questão, tá certo? Junto com o sujeito. Então, observem isso aqui. O to be vem antes, before, tá? Verbo to be, and. Sujeito, I. Gerúndio, que é o present continuous. Starting. Complemento, next to, next to you today. Então, o que eu tenho aí, né? Nesse caso, eu estou... Eu estou... Olha esse. Are, love to be. Eu tenho as três formas. Am, are, is. Are. Yes. You, we, or they. São as três pessoas que eu vou usar o are. Eu só vou usar o are com eles. E eu só vou usar o am com o I. E só vou usar o is com o he, she e it. Ok? E isso a gente já viu, né, pessoal? Não tem mais... Isso aqui não é surpresa. Aí vamos ver aqui, ó. Starting Portuguese. Estou perguntando. Por que que eu estou perguntando? Porque o verbo to be está na frente da frase. Então, sempre vai acontecer isso. Quando eu tiver de fazer uma pergunta, o verbo to be vai se encontrar na frente. Depois vem o subjective, ok? Verbo, gerúndio, tá? E o complemento. Assim como vocês estão vendo aí. Certo? É assim que vai funcionar a estrutura para a gente conseguir formar o present cantinhos. Desse mesmo jeito, nós temos aqui embaixo. Is he, for example, vamos usar o he. Is he eating meat? Ele está comendo carne? Ok? Então, eu tenho certeza que vocês entenderam direitinho. Nesse caso aqui, ó. Frases, respostas curtas. Nós temos a resposta curta. Sempre que a gente faz uma frase em inglês, tem a resposta curta, ok? Então, aqui nós temos o seguinte. Are they playing well? Então, o que que eu estou perguntando, né? Eles estão brincando bem? Eles estão, né? Estão bem? Aí você vai responder da mesma maneira em que eu pergunto. Yes, they are. Olha só. Sim, eles estão. Oh, they are. Certo? A resposta curta vem... Oh, yes or no. No, they are. Oh, no. They are. No, they are not. Ok? Você coloca o not lá na frente. Vamos ver aqui. Is man working? Ela está... A mãe está trabalhando? Né? Mamãe está trabalhando? Yes, she is. Por que she? Se não tem she aqui na pergunta. Mas eu não estou falando da mamãe. Ela é she. Então, eu digo yes, she is. Ou eu digo no, she isn't. Do mesmo jeito daqui, ó. No, they aren't. Ok? Então, se você negar no começo, nega até o fim. Se você afirmar no começo, afirme até o fim. Ok? Alright? Vamos aqui. Mais embaixo, nós temos as palavras que são questions. What? Tá? Que é o que nós usamos. O pronome interrogativo, tá? Nós temos what. What is she wearing today? What is he wearing now? Então, o que ela está vestindo hoje? O que? Ele está fazendo agora. Ok? Então, percebam o uso do ing no verbo principal. Se esses verbos estivessem sem gerúndio, eles seriam assim, ó. Wear e do. Como nós estamos vendo gerúndio? Wearing e doing. Ok, gente? Gente, eu tenho certeza que vocês estão entendendo direitinho. Você precisa... You need to give extra information. In order to answer information question. Então, você precisa dar uma informação extra. Para responder questões de informação, observe uma coisa. Nós usamos what. What is he washing on TV? B. He is washing green. Pergunta. What are you playing? B. I'm playing bruises. A próxima. What are they wearing today? Foi o que nós perguntamos lá, né? Resposta. They are wearing their school uniform. Então, eles estão usando o uniforme da escola. Tá? Então, esse aqui, gente, é só para informar para vocês que o what significa o que. Pronome interrogativo. Ok? Então, a gente já... Vamos só ver esse aqui. Tem um aqui que eu preciso mostrar para vocês, ó. Que é o complemento do que nós estamos vendo. Vai precisar para que vocês possam responder as atividades de casa. Mas é bem fácil. When significa quando. Where significa onde. Why significa por quê. Ou por quê. Por quê sem acento. Por quê com acento. Porque tanto faz ser ele singular ou plural. Ok? All right? Então, a gente usa, tá certo? E é um por quê para perguntas. Porque o por quê para respostas, nós já estudamos que é because. Yes? Ok? Então, ficamos por aqui, tá certo? Eu espero que vocês estudem essa parte da grammar. Que nós estamos vendo que é o Present Continuous. E na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso exercício, já entrando na unidade 6. Ok? All right? Então, até a próxima aula, ok? Bye-bye. Obrigado.